Eu tô fazendo esse vídeo porque muitos de vocês me pediram, mas vocês não têm noção, eu tô frustrado, tô chateado, meu coração tá muito apertado, cara. Eu tô muito triste com o que aconteceu com a Guhara, sério. Eu acho que eu só tô desanimado do K-Pop, sabe, gente? Parece que todo mês tá morrendo uma pessoa diferente, às vezes artistas que a gente tá acostumado a acompanhar, às vezes outras que a gente nem conhece, meu. Vocês não têm noção, mano. Eu tinha acabado de lançar um vídeo super animado do BTS, quando eu olho os comentários eu fico sabendo de notícia trágica como essas. Vocês têm noção da tristeza que eu senti? Eu já tava, tipo, me segurando, fazendo o possível porque tinha acabado de ser o enterro de um primo meu, e saber dessa notícia acabou com o meu dia. Acabou com o meu dia. É o seguinte, a Hara foi encontrada sem vida no apartamento dela em Seoul no domingo, e a polícia até o momento suspeita de um suicídio. Mano, como assim suspeita? Eu tenho quase 95% de certeza que foi um suicídio. A Hara já tinha tentado se matar uma vez e não deu certo, ela já tinha falado abertamente que sofria de depressão, então, tipo, era muito óbvio que ela poderia tentar de novo. E a gente sabe que na segunda vez ela ia tomar cuidado pra não errar. Vale lembrar também que ela já teve uma disputa judicial com o ex-namorado, porque, pelo que parece, ele tava chantageando ela de vazar um vídeo íntimo dos dois. Aí ela acabou perdendo seu contrato com a empresa, que cuidava das coisas dela na época. E isso pode ser, sim, o motivo pra que essa tragédia tenha acontecido. Já faz tempo, ela seguiu a vida depois disso, mas ainda assim foi um momento muito marcante pra ela, porque, primeiro que custou o emprego dela, e segundo que a acusação, ela até entrou em, ela foi até acusada de agressão por isso. Então, pode ser, sim, um dos motivos. Mas, mano, eu tô desanimado, tá? Porque eu simplesmente não sei o que a gente pode fazer a respeito. Eu sinto que dava pra ajudar ela, que era o certo a fazer, a se fazer, mas é como se ela não quisesse ser ajudada, sabe? E isso me desanima muito, porque depois do John Hyeon, principalmente da Sully, é como se alguns idols quisessem seguir pelo mesmo caminho. E a situação começa a sair do controle, vocês entendem? Cara, eu realmente tô com receio pelos outros idols. Eu acho que a Coreia, a indústria K-pop em si, indústria K-pop em si, eles deviam olhar um pouco mais, com um pouco mais de carinho pros seus profissionais, porque os idols passam por muita pressão, por coisas pessoais todos os dias, e eles não têm espaço pra falar sobre isso. A Coreia é um dos países com a maior taxa de suicídio do mundo, cara. Vocês têm noção disso? Então, eu não sei, tá? Depois eu pretendo fazer um vídeo mais, me aprofundando mais sobre as possíveis causas da morte dela, mas eu queria demonstrar aqui os meus sentimentos. Enfim, adeus, Guhara. E é isso, é um mês só depois da morte da Sully. Um mês. O que que tá acontecendo com K-pop, gente? Eu tô muito triste. E, gente, eu vou deixar o vídeo que a Guhara fez sobre a morte da Sully. A gente percebe que ela tava bem chateada, bem sentida com a morte da Sully, então pode talvez ser o motivo. Tá, é, eu quero agradecer aqui a Nathzinha Araújo, que foi quem me mandou o vídeo e a tradução. Então, muito obrigado de verdade, Nath. E, gente, eu quero agradecer aqui. 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 E, gente, eu quero agradecer aqui.